Finalmente saiu o resultado do vestibulinho ETEC agora do segundo semestre de 2022 e hoje eu vim contar como é que você pode saber se você passou ou se você não passou no vestibulinho. Então seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhecia ainda, muito prazer, meu nome é Lilian Cruz e por aqui há mais de seis anos eu venho trazendo vídeos, informações, conteúdos para pessoas que querem entrar na ETEC. Por isso já se inscreve aqui no canal para que você não perca as próximas atualizações, certo? E esse vídeo aqui é patrocinado pela ETEC Power Plus que é atualmente a maior e mais completa plataforma de estudos para quem pretende se preparar para o vestibulinho ETEC. Se não fosse pela ETEC Power, há muito tempo já eu não faria mais conteúdos gratuitos aqui para o canal porque é a ETEC Power que me permite trazer conteúdo gratuito para pessoas como você que querem ser ajudadas no vestibulinho. E agora vamos lá então. Como é que você descobre se você passou ou não? Tem gente que pensa que é só olhar a lista de classificação e aí olha a lista, encontra o nome lá e começa já a comemorar porque acha que passou. Inclusive já soube de uma pessoa que fez um churrasco com a família e depois descobriu que não tinha passado. Imagina a vergonha e a tristeza, né? E eu não quero que aconteça o mesmo com você. Então esse resultado que saiu da ETEC é o que a gente chama de lista de classificação geral. E como o próprio nome já diz, é uma lista geral. Então tem o nome de todo mundo que fez a prova. Tem o nome de quem passou mesmo, mas também tem o nome de quem não foi tão bem no vestibulinho e não passou. Tem o nome também de pessoas que foram desclassificadas, ou seja, fizeram algo errado durante a prova e foram desclassificadas. Tem até mesmo o nome de quem zerou a prova, entende? Então estar nessa lista não significa que você foi aprovado. Significa simplesmente que você se inscreveu no vestibulinho ETEC praticamente. Então não significa que você passou, certo? Líria, então como que eu faço para saber se eu passei? Para saber se você passou, existe a convocação para matrícula. Essa convocação está acontecendo pelo próprio site do vestibulinho ETEC, tá? Antes da pandemia ela era presencial. Então você tinha que ir até a ETEC que você escolheu estudar e aí lá então você ia deparar com uma lista enorme com os nomes das pessoas que tinham realmente sido convocadas para matrícula, ok? Geralmente, né? Aquelas pessoas dentro do limite de vagas, certo? Então até alguns anos atrás você tinha que ir até a ETEC. Mas atualmente, não sabemos até quando vão manter assim, mas atualmente a matrícula é feita virtualmente. Líria, mas escolhi um curso presencial. Mesmo assim, você precisa enviar os seus documentos pelo site do vestibulinho na área do candidato. Então quem foi convocado vai ter lá a informaçãozinha de que você foi convocado e aí no período para matrícula você vai poder mandar os seus documentos por upload. Vale ressaltar que algumas ETECs pedem que você confirme a matrícula presencialmente depois, tá? Ele só tem feito isso para evitar aglomerações, ok? Então você vai olhar a área do candidato, fazer o seu login direitinho para ver se você foi convocado. Algumas ETECs muito boazinhas ainda ligam ou mandam um e-mail para você ficar mais atento, porque nem todo mundo lembra de olhar a área do candidato. E se você perdeu o prazo de matrícula, já era, tá? Então é fundamental que você olhe a área do candidato. E nesse momento vai ter gente que vai dizer o seguinte, Líria, o meu curso tinha 40 vagas, inclusive se você não sabe quantas vagas existem no teu curso, tem um vídeo aqui que eu já expliquei sobre isso, vou deixar linkado aqui nos cards, tá bom? Mas tem gente que vai pensar, Líria, meu curso tem 40 vagas, fiquei na colocação 36 e não fui convocado. O que aconteceu? Será que foi um erro? Não, não foi um erro. O que acontece é que o limite de vagas é o número de pessoas que pode ter naquela turma. Imagina só que da turma anterior, quatro pessoas reprovaram, ou então cinco pessoas reprovaram. Eles não vão simplesmente dar um chute na bunda da pessoa, sabe? Eles vão deixar uma vaga pra cada um daqueles reprovados, entende? É por isso que eu digo, inclusive, que é fundamental ter um preparo de excelência pra ETEC, pra você ficar sempre no topo da lista de classificados. Porque num curso de 40 vagas, a pessoa que ficou no quadragésimo, que é o número 40 da lista, ou no trigésimo nono, que é o 39, tem sim o risco de não ser chamado pra matrícula, de não conseguir a vaga, tá? Porque tem alunos que acabam reprovando, tá bom? Infelizmente isso acontece e eles não podem simplesmente mandar aquele aluno embora, né? Até porque são seres humanos que às vezes tiveram aí algum problema, alguma dificuldade muito grande e acabaram reprovando. Por isso, vão ocupar, sim, espaço naquela turma e com isso a pessoa que estava na colocação 40, 39, 38 nem sempre vai ser convocada, tá? Então é fundamental que você entenda isso. Então é o seguinte, é assim que você confere se você passou um vestibulinho. Você olha a lista? Olha a lista. Mas veja também lá na parte da área do candidato a sua convocação, tá? Inclusive, uma coisa muito importante, a hora de ver a lista de classificação vai aparecer logo na tela inicial um botão pra você acessar a classificação geral, aí você escolhe a cidade da ETEC que você escolheu e em seguida a unidade da ETEC, em seguida o curso e o período, pra que aí você tenha acesso à lista de classificação geral, ok? Então é assim que você consegue acessá-la direitinho. E pra quem não passou na ETEC, não desiste, não desanima, existe outra possibilidade, você pode prestar o vestibulinho futuramente, tá? Acho importante dizer que se você ficou bem pertinho do número de vagas, então, por exemplo, eram 40 vagas, você não passou, mas ficou lá no 42, pode acontecer de ser convocado na segunda chamada. Agora, eram 40 vagas, você ficou no 80, cara, não vai acontecer de uma turma inteira desistir do curso. Tenha consciência, né? Então é importante que você entenda isso, tá bom? E pra quem não passou no vestibulinho ETEC, mas já quer prestar o próximo vestibulinho, não vai desistir e quer ter um bom preparo, trago novidades pra você. Estamos agora nesse momento, hoje, tá? Com uma turma aberta da ETEC Power Plus. Atenção, hoje, no dia que esse vídeo está indo ao ar, dia 18 de julho de 2022, e essa turma está com baita desconto. Então, se você quer se preparar pro próximo vestibulinho com esse desconto, eu acho muito importante que você se matricule o quanto antes pra você já começar a se preparar desde agora, porque se você não passou nesse vestibulinho, não significa que você é burro, que você é incapaz ou alguma coisa do tipo. Só precisa ir ajustar alguns parafusinhos no seu preparo, melhorar algumas coisas no teu preparo pro vestibulinho ETEC, certo? E nós estamos, então, de portas abertas pra receber você. E é o seguinte, ficou alguma dúvida ainda em relação a como passou na ETEC, documento, coisa desse tipo? Comenta aqui abaixo que eu posso fazer um outro vídeo que possa te ajudar também. Não garanto que eu vou responder todos os comentários porque eu sou um ser humano e às vezes são muitos, mas eu posso, sim, fazer um vídeo mais detalhado, trazendo aqui algum assunto complementar a esse, certo? Se gostou desse vídeo, então, clica no botãozinho do gostei e a gente se vê no próximo. Um super abraço e tchau!